Comprou meu material escolar 2024. Sejam bem-vindos ao Coisa Cacau, eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui na livraria leitura para comprar meu material escolar de 2024. E se vocês querem saber o que eu vou levar já, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e inscreva-se nas nossas redes sociais. E vamos ao nosso vídeo! E eu vou começar pelos cadernos. E aqui tem muitos cadernosinhos. Tem do Poo Fofinho, tem da Minnie e também esse aqui que eu achei bem legal, que ele tem folhas coloridas. Muito legal esse, não é? Mas qual é o que você vai escolher? Mas eu vou escolher esse aqui do Harry Potter. E é sempre muito bom ter uma pasta na bolsa para guardar a prova, atividade, arrastar refas. E eu escolhi essa daqui para mim e essa daqui para a Laura. Estou vendo que você vai na linha de Harry Potter. É isso? Então vamos lá, próximo item. E para quem faz coleção de borracha, olha só, essas borrachinhas que lindas, de astronauta, de batom. Olha só que lindo, gente. De colé. De colé. Essas marmitinhas com várias... Aqui parece uma marmitinha, olha só. Parece uma marmitinha. Aí dentro tem esse daqui com doces, essa aqui com frutinhas, fast food e muita coisa legal. Olha só, pessoal. Muita coisa legal mesmo. Com quequezinhos. E essa aqui ainda bem glitter. E ainda tem muita coisa fofa aqui. Olha só. Tem marca, texto. Tem várias canetas de ponta fina com ponteiras diferentes. E olha só essa miniatura de caneta. E ela tem várias cores. Daquelas que a gente aperta, aí aparece, ó. Muito legal. Inclusive, dessa daí também tem as de montar. Olha só. Mostra aqui para o pessoal. Essa aqui que você pega o refil, né? Coloca assim. E monta com a cor que você quiser. Olha que legal. É muito legal. Você vai querer montar uma mão para você? A gente faz a mínima ideia. Quais são as cores? Porque você é muito indecisa. Gente, pensa em uma pessoa indecisa. E aqui não tem como não ficar indecisa, não é, Lou? É. Porque tem muita coisa legal. É verdade. Então, monta a tua caneta aí. E vamos para o próximo item. Pessoal, ano passado eu peguei um desse aqui. Só que em vez de ser rosa, era azul. Nele vem uma caneta. Uma caneta. Uma borracha, um grafite e uma caneta da coleção Cis e Spiro, que é muito boa. E essa caixa de coleções, que é muito macia e bem pigmentada. E dessa vez eu vou pegar para a Laura. E todo ano a Cis se destaca muito nos materiais escolares. E olha só esses apontadores que lindos. Uau! E o bom deles é que não suja o estojo. Eu vou pegar um para mim e um para a Laura. E pessoal, aqui tem uma infinidade de lápis bonitos. E eu acho que para mim, eu vou pegar esses dois lápis aqui. Preto com a pontinha dourada. E esse aqui é um pouco que eu não sei identificar qual é. Browse. E esses rostinhos aqui para a Laura. Como eu estou fazendo meio que temática no tema Harry Potter, meio que... Enfim, na hora, eu vou escolher esse grafite aqui dourado. Da Cis.1.07. Este ano eu estou procurando coisas diferentes. E aqui eu achei. Dessa vez eu vou levar a marca-texto apagável. Tem pastel e neon. Qual é que vocês preferem? Se vocês preferem marca-texto neon, deixe muito, muito like. E se vocês preferem pastel, se inscreve no canal. E agora as instabilas. Essas aqui são as que eu ainda não tenho. Então são essas aqui que eu escolhi. E eu vou levar esse kit aqui de coleção e de canetinha para a Laura. E lá vem a dúvida. Estoujo grande ou estoujo pequeno? Esse estoujo aqui para o dia a dia está muito bom. E esse kit pequeno também está muito lindo. Os dois são do Harry Potter. Mas eu acho que eu vou levar esse aqui pequeno porque eu preciso de um estoujo para os dias que só tem prova. E para finalizar, chave de ouro, a mochila. Eu escolhi essa pretinha aqui da Rebeca Bombom e ela é de rodinha. Porque peso nas costas ninguém aguenta. E aqui não tem só essa. Tem várias outras mochilas de outras marcas da Kimpli. E cada uma dessas aqui tem o estojo e a lancheira. Olha só pessoal, quantas mochilas lindas. Isso não é para ficar com dúvidas. E ela vem com uma lancheira e um estojo. Vocês só vão descobrir qual é a mochila que eu escolhi no próximo vídeo e tudo o que eu comprei aqui na leitura. Material escolar garantido. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o vídeo que eu vou mostrar o meu material escolar e a mochila que eu escolhi. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Uh!